Algum problema entre ti e ela? Algum problema entre vocês dois? Dessa vez Eu só... Ou eu só toco no nome Ele gente não toca no meu nome O que se faz eu ouvir são flipas Mas a esta foi que eu também estou no meu nome Eu não sei se estou morrando Mas a gente foi obrigada foi a sua obrigada Mas a gente foi obrigada Já está de saber É verdade no meu freddo Eu não sei capaz de descer isto Meu freddo, depois vai haver um gordo O Zé José se acalmar O Zé José O Zé José Zé José Zé José Eu vou só teus O Zé José Zé Maria Muito justo que diz Então eles acabaram de ser um sun teatro queiram falar. Vamos agarrar eles terem uma filtering mal que está antes de fazer. Agora vamos agora. E pelo menos-não vamos avutar. Não vamos mentir eles fizários bota de formar questiona mensalidadeacaksa. Causse-nos aqui em vez do programa. Alguém os seus bunhos me pansou a um ا충 Benefiar. Obrigado por terem que vejam-nos aqui depois de fazer as imagens. Deixe-me, por favor, Zé Zé, deixe-me, por favor, falar consigo, porque não conseguimos perceber exatamente tudo o que está a dizer, mas aquilo que lhes estou a pedir, Zé Zé, é que nós damos oportunidade a todas as pessoas, obviamente, do mundo que tocamos aqui, de entrarem em direto, mas vão pedir, tanto a si como as pessoas que estão aqui em estudo, um diálogo cordial e respeitoso, é só isso que pedimos para também conseguir, obviamente, perceber o que ambos dizem. Zé Zé, é inclusiva para mais nós, se houver falsa desrespeita aqui no programa, a chamada é importante. Bem, vamos terminar esta chamada. De imediato.